E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, eu vim mostrar pra vocês aqui a baia 8, né? Essa é a baia do... Eu chamo de Brahma Polaco, porque ele é filho de um Brahma com uma galinha pescoço pelado, né? Polaca. E aí, eu tô fazendo essa cruz aqui, tenho dois filhos dele ali já, era pra ter sido mais, mas morreu muito, né? Morreu bastante pinto, eram uns 10 pinto. Filho dessa galinha aí, filho da pintada, aquela pintada minha que tem a pena nos pés também. E aqui eu coloquei com ele, né? Essas três galinhas aqui, ó. Eu quero muito ver o que vai sair delas. Eu tenho aqui uma Sura Nanicão Pé de Pena, né? Essa pedreza aí. Tenho também essa prata, que é uma Sura Pé de Pena também, tem um pouco de pena nos pés. E tem a polaca, que é a pareia dele, né? Que é uma polaca, ela é de rabo, mas também é pé de pena, né? E é uma... Acho que é a mestiça de Brahma, né? É... Tenho dois filhos, ou é filhas, né? Porque é bem confuso. Eu falar, eu acho que é um casal lá, que é um casalzinho pedreiro, que é filho dos dois aí, né? Ou dela, ou da pintada. Daquela pintada que eu tava formando essa baia antes. E... Tem... Nasceu filhos dela, né? Dessa daqui e filhos da outra. Só que morreu bastante, por conta do... Dos pintos que são... Nasceu um pouco frágil. Não sei se é porque é a primeira postura dessa galinha aqui. Mas... Morreu aí, né? Felizmente. Mas os que ficou dois, ficou muito no padrão, com muita pena nos pés. E... É o meu objetivo aqui. Essa baia é um pouco pequena. Esse piquete aqui é um pouco pequeno, né? É uma baiazinha pequena. Então eu coloquei só essas três com ele, né? Essa polaca tá botando. Eu deitei ovos nela aí na chocadeira. Da polaca, né? Na... Essa preta ali. Eu deitei ovos dela. Então... É... Vai... Nascer bastante pintinhos dela. Tá? Nascer bastante pintinhos dela. Quero muito tirar com essa daqui. Ver se sai uma essura aí, pé de pena. Prateada, bonita, né? Que ele tem um... Ele é um... Um caboclo. Essa cor dele aí a gente chama de caboclo. É... Preto com as costas vermelhas. E... Vamos ver aí o que vai dar. Depois eu vou colocar outras galinhas aqui. Se eu arrumar alguma galinha com pé de pena. Porque é bem difícil de arrumar. Mas... É... Se eu trouxer alguma novidade aí, eu vou tá colocando com ele. Tá bom, gente? Talvez trocando aí as suras. Colocando outra sura. Uma que eu queira... Formar aí. É... Com ele tem uma polaca ali... Tupetuda. De ovo azul. Que eu quero muito colocar aqui com ele. Pra mim tirar... Tupetuda polaca pé de pena, né? Vamos ver aí o que é que vai dar. Tem uma sura também ali. Que é... Que é polaca e... Tupetuda. Mas é franguinha ainda. É pintinha ainda. E é isso aí. Aqui tá formada essa baia. Essa é a baia 8. Mostrando um pouco mais de perto aí pra vocês verem. Pronto. Aqui eu tenho esses dois pintinhos que é filho dele, ó. Filho dele com a polaca. Ou com a... Com aquela... Pintada, né? Tem essa aqui. Eu acho que é uma fêmea. E tem essa aqui também. Quer dizer, esse aqui é o macho. E essa ali é a fêmea. Essa aí, ó. Acho que essa aí é uma fêmea pelo rabo. Pela asa. Tá me parecendo uma fêmea. E esse aqui... Tá me parecendo um macho. Tá bom? Esses dois aí, gente, ó. São filhos desse reprodutor aí. Com essa polaca. Ou com a... Ou com essa daqui, ó. Depois ela tá tirando o choco. Logo mais eu vou colocar ela nessa baia também. Eu vou ver se eu consigo tirar mais uns filhos dela. Ela tem muita pena nos pés. E aí eu quero tirar bastante... É... Filhos dela, né? Com ele também. Ele nasceu muito, mas infelizmente morreu. Ela é uma galinha pequena. Mas a plumagem é muito bonita. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Beleza? Deixa aí a hashtag PolacoPéDePena. Valeu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí... Obrigado.